É, vivendo e aprendendo, senhor presidente, vereadores, imprensa, a quem nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Enquanto os cachorros, você lembra como é que é a palavra? Enquanto os cachorros, uivo, como é que é? Enquanto os cachorros ladram, a caravana passa. É isso? Doa quem doer, mas tem que ser assim. Senhor presidente, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, passamos por alguns maus bocados, mas a vida só nos reserva as coisas boas. Tudo que é de bom, há de acontecer, desejo toda felicidade. A quem me desejo o mal, desejo que todos estejam de pé, para que possam assistir minha vitória. Então assim, às vezes, meu Deus do céu, que honra, doutor Expedito, o senhor aqui. Nossa, eu não esperava, que Deus abençoe o senhor. Doutor Expedito, se o senhor soubesse a gratidão, gratidão doutor, é a coisa mais boa do mundo. E eu vendo o senhor aqui agora, relembro das coisas boas que o senhor já fez por mim. Fico emocionado. Eu não tinha visto ele aqui, ô Zé Braz. Não tinha visto. Por curiosidade, agora vejo o doutor Expedito por bons momentos passamos juntos, maus momentos, bons. É um conselheiro, é um amigo, é um parceiro, que eu tenho toda a gratidão. E a gratidão, doutor Expedito, ela é a melhor coisa do mundo. Ou seja, ai daquele que não tem gratidão. Porque pode ter certeza, o tombo é certeiro. E que Deus nos permita que nós estamos aí de pé, firmes, para poder ver certas coisas. Não desejo mal a ninguém, mas também não gostaria que ninguém me desejasse mal. Porque eu não estou aqui para fazer mal para ninguém. Não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém. E sim, somar. E sim, agradecer a Deus por tudo que ele faz por mim. Em especial, doutor Expedito, que eu não vi o senhor aqui chegando. Que Deus abençoe o senhor por tudo que o senhor fez por mim. Quando entrei nessa casa, foi graças ao senhor que me deu posse. Todos os conselhos, quando aconteceu algumas coisas lá atrás, que eu não vou fazer citação aqui. Foi o senhor que me manteve de pé. E hoje eu me mantenho de pé, porque Deus está do meu lado, Deus é meu parceiro e Deus sabe que a gente passa. Mas tudo passa, tudo passa. E a gente tem que ser forte e fiel naquilo que precisamos, né? Que vençamos o bom combate. Mas, senhor presidente, hoje eu vou ser muito breve aqui, até pela presença que eu vi doutor Expedito, pela gratidão que eu tenho por ele. Rua Olímpio Moreira. Neiburga, há poucos dias a gente falando aqui, eu cobrando dia e noite, e vi que não foi feita essa obra no bairro Paraíso. Eu até não estava usando a tribuna por motivos particulares, mas... As coisas vão se ajeitando, né, Flávio Marra? Vai se ajeitando, e... Vai se ajeitando, e vamos que vamos. Então, assim, a Rua Olímpio Moreira não foi feita, então eu gostaria de cobrar aí as pessoas que foram lá, passaram o mel na boca das pessoas ali, onde que... Colocou as máquinas, e fez um... Limpou, arrumou a rua para fazer, e tiraram a máquina, nada foi feito. Vou continuar cobrando aqui, até mesmo que a Janete disse para mim, que vai voltar a fazer. Espero que seja o quanto antes, porque o povo paga seus impostos, e o povo merece respeito. Outro sinal, senhor presidente, gostaria de parabenizar, não está no plenário, com certeza vai estar em atendimento, Ana Paula do Quintino. Parabéns, Ana Paula do Quintino, pelo que você vem fazendo nessa casa, ou seja, restaurante popular. Quantas e quantas pessoas estavam esperando ansioso por essa hora. Então foi feito aí o restaurante popular, pode ter certeza que vai ser de grande valia para a nossa cidade, que vai ser... Beleza? Que vai ser, assim, o povo muito satisfeito. Então, assim, é uma obra e tanto. Então, parabéns, Ana Paula do Quintino, ela e também o Executivo, porque foi prometido e foi feito. Doa quem doer, a gente tem que ser realista. Eu não posso falar que foi eu que não... Ou quem foi, porque foi a Ana Paula que ela pleiteou, a Ana Paula que conseguiu, a Ana Paula que, então, que conseguiu esse mérito, que é o restaurante popular. Então, de novo, parabéns, Ana Paula, e todos os envolvidos que estão por trás disso aqui. Sr. Presidente, finalizando, o viaduto, né, Carlos Consul, que foi nomeado, então, pelo vereador Edson de Souza, que amanhã será inaugurado esse complexo da ferradura. Parabéns também. Eu não estou aqui hoje para ficar dando os parabéns ao prefeito, ou coisa parecida, mas quando está acontecendo a coisa, Sr. Presidente, a gente tem que dar a mão à palmatória. Tem que entender que, se está acontecendo, é pronto para todo mundo. Então, a região ali, Sudeste, ali, sentido ferrador, a Caximba, como todo mundo conhece, também ali o Padre Eustáquio, vai se valorizar bastante ali, devido a essa obra, que vai ser de grande valia. Então, é isso aí, Sr. Presidente, era a minha fala na tarde de hoje. Aos que me, aos que pensam que vão me derrubar, pode ter certeza, existe um Deus, um Deus maior. Agradeço todos aqueles que me procuram, que me dão bons conselhos, aqueles que gostam de mim, que eu tenho certeza que são muitos. Os que não gostam, eu não posso fazer nada, porque, infelizmente, eu não sou doce. Não estou aqui para agradar ninguém, e dou a quem doer. Ninguém vai conseguir, assim, me derrubar do jeito que estão pensando. Pois Deus é maior, e eu tenho sempre fé em Deus, e que Deus abençoe aquelas pessoas que pensam negativo contra mim. Obrigado pela sessão da palavra, Sr. Presidente. Obrigado, nobre vereador Hilton de Guiar. Como o senhor falou, gostaria de destacar aqui a presença...